Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo vou te mostrar forma de sedar o gato sem medicação. Há várias situações nas quais sedar um gato pode se mostrar necessário. Talvez ele fique nervoso em viagens ou agressivo durante exames veterinários. E os métodos travessão-medicinais ou não travessão para acalmá-lo em situações estressantes são inúmeros. Continue lendo e, com as informações abaixo, determine qual há o método mais eficiente para o seu caso. Use feromônios sintéticos em casa. Se o gato está ansioso, agitado ou manifesta comportamentos indesejados como marcação de território ou arranhar, feromônios sintéticos são uma boa solução. Feromônios são substâncias produzidas naturalmente pelos gatos para se comunicar uns com os outros. Algumas empresas as imitam a partir de essências e combinações de ervas. O uso regular pode ajudar seu gato a se sentir mais seguro em casa. Os feromônios sintéticos vêm em coleiras, spray, lenços ou difusores elétricos. As marcas mais populares são Felionai, Confortzone, Sergiant's Pet Care, entre outras. Use-os constantemente para manter o gato calmo. E feliz, ou comece a usá-los com algumas semanas de antecedência à situação estressante para a qual você deseja preparar o gato. 2. Considere colocar no gato um colete calmante. Sabe-se que o colete calmante, que envolve o tronco do gato exercendo pressão em pontos sensíveis, ajuda a aliviar a ansiedade. O efeito é similar ao de enrolar um bebê em cobertores. Embora empregado com mais frequência em cães, o colete apresenta a mesma eficiência em felinos. 3. Embrulhe-o em toalhas, na falta de um colete calmante. Quem não investiu num colete calmante pode lidar com um gato ansioso ou aterrorizado imitando o mesmo método com uma toalha pesada. 4. Embrulhe com ela todo o corpo do gato, exeto a face. 5. O pano deve ficar enrolado confortavelmente em volta do corpo dele. Esse método pode ser usado para ministrar medicamentos, cortar as unhas ou fazer qualquer coisa que possa perturbar o animal por um curto período. Elogie o gato após liberá-lo da toalha. 4. Use suplementos alimentares para combater a ansiedade. Os ingredientes desses produtos melhoram o equilíbrio químico do organismo do felino, deixando-o mais calmo. São vendidos em solução oral, ração ou em tabletes. Ancetanis e uquenis são duas marcas de suplementos que combatem a ansiedade. O ansitane é, de acordo com o fabricante, um aminoácido extraído do chá verde que age nos receptores químicos do cérebro, reduzindo assim o medo e a ansiedade em gatos. O ziuquenia é um suplemento derivado da proteína do leite que ajuda a acalmar animais recém-nascidos. Ambos podem ser adquiridos via internet ou por intermédio de um veterinário. Oi! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. E muito obrigado por assistir. Quer Deus abençoe! E muito obrigado por assistir. E muito obrigado por assistir.